Fala galera, beleza? Olha só, eu tenho muita informação pra passar pra vocês hoje, bastante novidades e essas informações que eu vou passar pra vocês pode revelar muita coisa sobre o Red Dead Redemption 2, beleza? E eu escrevi aqui tudo certinho que eu quero falar pra vocês porque eu quero ter certeza que eu não vou deixar nenhuma informação de lado, inclusive eu posso revelar aqui quando o Red Dead Redemption 2 vai ser lançado. Cara, é demais doido. Então, olha só, antes de eu passar as informações pra você eu quero deixar bem claro que essas informações que eu vou passar não foram confirmadas que seja sobre o Red Dead Redemption 2. Mas eu tenho quase certeza que é e provavelmente quando você chegar no final desse vídeo você vai chegar à mesma conclusão também, certo? Então qual é a novidade? Aparentemente teve um grupo de produtores de filmes que foram filmar uma cena pra um videogame em Montana, na parte norte dos Estados Unidos. E esses produtores estavam procurando um prédio antigo, uma igreja que seja bem antiga, numa área que seja bem plana, com bastante serras, trilhas de trem, coisa desse tipo, né? E eles encontraram uma igreja em Montana que foi construída em 1904. Você viu que a gente já falou várias vezes aqui que esse jogo pode ser um prequel, que vai ser antes dos eventos do Red Dead Redemption. Acho que o primeiro Red Dead Redemption foi em 1911, alguma coisa assim. E essa igreja foi construída em 1904, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês a igrejinha aqui, ó. Então essa é a igreja que eles encontraram em Montana pra filmar a cena pro videogame. E você vê que, olhando pra essa cena, pra essa foto aqui, tudo mostra, tudo tem cara de Red Dead Redemption. Olha só o ambiente. Bem plano, né? Tipo assim, bem aberto. Tem aqui uma trilha de trem, acho que meia milha ali da igrejinha, bem pertinho. Ele deve ter o quê? Uns 5 metros de distância da trilha do trem à igreja. Tem algumas serras pequenininhas ali. É cara de Red Dead Redemption. Tudo é cara de Red Dead Redemption. E aparentemente, a razão pela qual os produtores escolheram filmar a cena nessa igreja aqui é porque aqui tem um sino. Nessa parte aqui tem um sino da igreja, certo? Inclusive, eles falaram que a cena que eles filmaram foi pra promover esse jogo, certo? Então não quer dizer que o jogo tá sendo filmado agora. Essa cena que eles escolheram filmar agora é pra começar a promover o jogo. Então é bem provável que essa cena que foi filmada é pra um possível trailer do Red Dead Redemption 2, beleza? Inclusive, eles trouxeram um sino novo pra colocar na igreja, que eles trouxeram até de avião pra essa cidadezinha em Montana, uma cidadezinha bem pequena, bem antiga, coisa de velho oeste mesmo, né? Inclusive, os produtores, né? O pessoal que tava filmando o jogo e até as pessoas que moram ali na cidadezinha, eles não puderam falar qual era o nome do jogo que eles estavam filmando, mas os produtores disseram que é um jogo, é um jogo, e o tamanho do mundo do jogo tem mais de 5 mil milhas. É a distância entre Califórnia e Montana. Deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês, pra vocês entenderem o tamanho que a pessoa disse que o jogo vai ser. Aqui tá o mapa dos Estados Unidos. Aqui onde você vê nesse pontinho aqui, é onde a cena do jogo, a cena que foram filmadas, né? Que os produtores filmaram, foi aqui. E eles disseram que o jogo, o tamanho do mundo do jogo, é entre Califórnia a Montana. Então, ó, Califórnia tá mais ou menos aqui, a norte e o sul da Califórnia, né? É daqui até... Deixa eu abaixar um pouco aqui... Montana. Então, é esse tamanho inteiro aqui, mais de 5 mil milhas de distância. Esse vai ser o tamanho do jogo. E, cara, eu mostrei pra vocês um mapa em alguns vídeos anteriores, falando sobre isso. Que a Rockstar falou que o jogo vai ser no coração da América, né? Então, aqui é quase que tipo no centro dos Estados Unidos, no coração da América. Igualzinho como eles falaram. Outra coisa que os produtores falaram sobre esse possível jogo, é que o jogo é de uma franquia muito grande, mundial, e é uma prequela de um jogo que já existe, né? Claro que a pessoa falou prequela, tipo, dizendo que já existe um jogo antes desse jogo que vai ser lançado. E agora, a informação maior que foi revelada é que esse jogo vai ser lançado em setembro. Cara, tudo bate certinho que eles filmaram o trailer pro Red Dead Redemption 2, o segundo trailer ou algum trailer futuro. Inclusive, os produtores falaram que a cena que eles filmaram foram filmado com um drone, um drone, foi filmado com um drone, e era uma cena de uma pessoa lutando com outros homens, um homem lutando com outros homens. E eles pegaram essa cena do trem, você viu a trilha do trem ali, o trem passando, enquanto esse homem luta com outros homens, e pegaram aquela cena, tipo, cena cinematográfica. Cara, eu tô muito puto, cara. É, eu tenho certeza que é o Red Dead Redemption. E, por exemplo, eles falaram que esse jogo vai ser lançado em setembro. A maioria dos jogos grandes que a gente conhece aí, já tem a data de lançamento anunciada, certo? Pela foto que a gente viu da igrejinha, tem cara de Red Dead Redemption. Completamente tem cara de Red Dead Redemption. A igreja foi construída em 1904. E tem outra coisa, pra você ver um pouco mais que tem da história dessa cidade, né, dessa cidadezinha. Aparentemente, nessa cidadezinha, em 1890, houve um massacre, aonde 300 pessoas foram assassinadas pelo governo dos Estados Unidos. E os sobreviventes desse massacre mudaram pra essa cidadezinha, aonde eles acabaram de filmar a cena. Tá batendo certinho. Lembra que eu já falei pra vocês sobre o... Sobre o conflito entre os índios e pessoas de poder, o governo dos Estados Unidos. E deixa eu mostrar aqui uma coisinha pra vocês, ó. Tem uma foto aqui... Deixa eu ver se eu acho. Olha só essa foto aqui. Essa é a foto dos membros da igreja. Essa foto foi tirada em 1936. Essa é a foto dos membros da igreja em 1936. E você vê que a aparência das pessoas é tipo indígena mesmo, né? Que nem eu falei. Teve um massacre em 1890 e os sobreviventes mudaram pra essa cidade. E você vê que a aparência deles em 1936 era a aparência de indígenas mesmo, né? Eles parecem tudo ser índio. Então, cara... Eu acho que esse é o Red Dead Redemption 2. Mais uma informação que eu quero passar pra vocês. Aparentemente, nessa cidadezinha também, tem aí uma teoria, um negócio meio macabro, que o pessoal fala que muitas... As pessoas de antigamente encontraram um homem cabra. Chama Goatman. Traduzido Goatman em português seria o homem cabra. E a gente sabe que os jogos da Rockstar sempre tem esse mistériozinho, esses mistérios. A gente teve também no GTA... No GTA... No Red Dead Redemption também. No DLC do Undead Nightmare, que você tinha que matar lá o Bigfoot, né? Então, cara... Você vê que até os rumores sobre o homem cabra, esse tipo de coisa, existe nessa cidadezinha. Então, pra concluir aqui agora, o que eu acho disso tudo? Eles acabaram de filmar essa cena. Certo? As pessoas confirmaram que esse jogo é uma prequela de uma franquia, de uma série muito grande, mundial, que já existe. E o jogo tá previsto, vai ser lançado em setembro. Cara, olhando pras fotos, olhando pra história dessa cidade, olhando pra tudo isso, cara... A trilha de trem, esse mistério do homem cabra, a história da cidade, do massacre que existiu em 1890... A igreja que foi construída em 1904... Só pode ser o Red Dead Redemption 2. Eu não consigo pensar em algum outro jogo que pode estar filmando essa cena. Só pode ser o Red Dead Redemption 2. Cara, me perdoe se eu tô misturando as coisas aqui. É porque eu acabei de ler isso aqui e eu quero passar a informação pra vocês, quem tinha. Eu acho que é o Red Dead Redemption. Os produtores, né? As pessoas que filmaram a cena, falou que o jogo vai ser lançado em setembro. Que seria no outono, se bem que a gente tá em maio e até agora não teve nenhuma informação da Rockstar. Mas, cara, depois do Red Dead Redemption, depois do GTA V, a Rockstar não precisa gastar muito dinheiro e tempo promovendo o jogo. Todo mundo sabe. Lançou um jogo com o logozinho da Rockstar. A galera vai começar a falar sobre isso. Então, provavelmente, a Rockstar ainda não anunciou mais nenhuma informação nova. Porque quando eles for anunciar, eles não precisam de muito tempo. Todo mundo já conhece... Bom, a maioria de nós, né? Que é um pouquinho mais velho. Já conhece o Red Dead Redemption. E pessoas novas também já conhecem o Red Dead Redemption. Então, cara... Isso pra mim... Isso que eles fizeram, essa cena, é uma cena pra algum trailer. Não sei se vai ser o próximo trailer, mas é pra algum trailer do Red Dead Redemption 2. Se um trailer for lançado e a gente vê uma cena de um homem lutando com outros homens na frente de uma igreja ou dentro de uma igreja e tiver uma trilha de trem ou um trem passando perto... Tudo isso que eu tô falando aqui é verdade, cara. E o mais interessante é que na reportagem que eu li, cara, é tipo assim... Sabe quando alguém quer te falar, mas não fala? É tipo assim, olha... Eu não posso falar qual é o jogo, mas ó... Esse jogo é um jogo antigo. A gente precisava de filmar essa cena numa área que é bem antiga, que tem histórias sobre massacre e conflito entre pessoas nativas e governo. É tipo, a pessoa não tava falando, mas tava praticamente contando que é o Red Dead Redemption 2. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho